Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h54 da manhã, do dia 20 de 2 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto, portfólio, dá um volume normal para positivo, dado justamente que a gente teve feriado nos Estados Unidos, o President's Day. Acontecimentos, a gente tem o PBOC, o Banco Central da China, com leve redução na taxa de juros referencial para empréstimos. Nada que eu veja mudando o rumo das coisas ali, com relação ao arrefecimento econômico. Então, algum nível de mudança ali, mas nada agressivo que, de fato, vá fazer uma diferença muito grande na economia chinesa, no meu entendimento. O IBCBR, conhecido como prévia do PIB, vindo acima do esperado em dezembro, em 0,82%, 2,45% foi o número para o ano de 2023, mostrando justamente a continuidade da evolução econômica, com arrefecimento da inflação e sem, de fato, ter qualquer tipo de mira em recessão ou qualquer coisa assim. A gente teve alguns IBCBRs anteriores, um mais negativo, outro próximo do 0 a 0, e agora a gente começa a ver justamente uma reengatada aí numa direção de continuidade da evolução do crescimento econômico aqui, não de forma robusta, mas de forma positiva. A Americanos adiando entrega de resultado para 26 de fevereiro, estava previsto para entregar hoje. A Sequoia dizendo não ter sido formalmente citada no pedido de falência, como comentado ontem, num short, feito ali pela Talent, Talent, trabalho temporário e terceirizada, o valor ali é 60 e poucos mil reais, o ponto não é isso, o ponto é justamente o pedido do início do processo. Ainda pouca informação, vale acompanhar, mas não vejo nada com, me parece muito mais uma tentativa de forçar a barra para recebimento, algum nível de, mais uma questão estratégica, tática aí, de tentar pressionar a operação, do que propriamente algo que queira dizer que a operação está falhando ou qualquer coisa do gênero. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Neogrid, Serena, InfraCommerce e Azul. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde aí nos Seleções, possivelmente no meio, no interim aí com short, real, qualquer coisa do gênero. Valeu, galera, beijão!